O vídeo foi feito por um morador e é um flagrante do descarte irregular de entulho. A imagem mostra um homem retirando da traseira do carro que parecem ser móveis velhos. E dá pra ouvir a indignação de quem gravou. Pegando o lixo aí, irmão. O local onde o flagrante foi feito é esse. Ao lado do contorno norte, numa rua marginal, entre os jardins Monte Rei e Diamante. Aqui é um nojo só. Tem de tudo um pouco. Plástico, papel, galho seco, lixo doméstico. Principalmente, móveis velhos. E tem também uma placa avisando que é proibido jogar lixo e entulho nesse ponto. Mas, pelo jeito, esse aviso aí não está servindo pra nada não. A gerente de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente viu a gravação. E diz que é possível, sim, identificar. E está jogando o lixo ali. Pelas imagens que foram fornecidas, a gente consegue visualizar a placa do veículo. Através da informação da placa, a gente levanta quem seria o proprietário do veículo. E consegue, então, fazer a localização do mesmo pra emitir um auto de infração pra ele. O que pode acontecer com essa pessoa que estava fazendo descarte regular? Ela vai ser autuada, né, pela Secretaria de Meio Ambiente por descarte regular de resíduos. Isso, sim, é o que a Secretaria faz. E a multa, nesse caso, é de quanto? A multa, ela varia de 2 mil a 50 mil reais pelo decreto que nós usamos da lei municipal. Então, devido ao volume de resíduos e o resíduo que ela jogou, que vai ser estipulado o valor da multa. Esse ano, a Secretaria de Meio Ambiente já fez 23 autos de infração por descarte irregular de lixo. Um total de 189 mil reais em multas. Pra evitar um prejuízo no bolso, a orientação é para que as pessoas procurem os locais corretos pra fazer o descarte. A Prefeitura disponibiliza no site o link onde tem acesso às informações de todos os pontos de coleta de resíduos. E temos também o nosso ecoponto, que fica no Jardim Piatã, na Rua Rio Samambaia. Seria a maneira mais adequada de descartar o resíduo. Denúncias, como essa, feita pelo morador, que gravou o momento do descarte irregular, devem ser feitas sempre pela ouvidoria do município, através do telefone 156. Fazendo a ouvidoria, a gente tem acesso à informação, o local e os procedimentos que a gente vai adotar, que seria a identificação do infrator, pra poder emitir o auto de infração.